Olá, eu sou Edna Lins, artista orientadora das oficinas FUNDAC. E a gente está dando prosseguimento ao retrato de John Lennon na base de cartaz, certo? Vamos lá! E a gente está dando prosseguimento ao retrato de John Lennon. E a gente está dando prosseguimento. A gente está dando prosseguimento ao retrato de John Lennon. E a gente está dando prosseguimento ao retrato de John Lennon. E a gente está dando prosseguimento ao retrato de John Lennon. E a gente está dando prosseguimento ao retrato de John Lennon. E a gente está dando prosseguimento ao retrato de John Lennon. E a gente está dando prosseguimento ao retrato de John Lennon. E a gente está dando prosseguimento ao retrato de John Lennon. E a gente está dando prosseguimento ao retrato de John Lennon. Vamos lá. 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 Vamos lá.